Fala aí gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Hoje após usando um ano do headset HP200, acho que eu tenho propriedade para fazer um review dele e falar para vocês como que ele se comportou em um ano de uso e eu usei ele quase todo dia. E eu ainda também vou falar se ele vale a pena nesse finalzinho de ano, ano em questão 2021, pois o que logo vem aí é Black Friday, a gente está próximo dos meses onde se inicia Black Friday aqui no Brasil, então acredito que em questão de headset haja bastante promoção aí para os gamers. A gente espera né, na verdade. E antes que eu aborde os tópicos desse vídeo, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever que ajuda muito, estamos quase chegando a 400 inscritos, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante, eu estou trazendo muito vídeo bacana, vocês pediram aí vídeo review, vídeo tutorial e eu estou trazendo bastante conteúdo aí para vocês. E o pessoal tem gostado bastante, então eu garanto que vocês também vão gostar. E quais pontos eu vou abordar nesse vídeo? Preço, conforto, durabilidade, estética e claro, qualidade de som. Eu não vou abordar muito a questão do microfone, pois é o que o Troll não recomendo microfones de headset para quem for fazer lives. Agora, se o seu caso não é fazer lives, acredito que a qualidade dele no final vai te surpreender. Talvez não de maneira positiva, então né, calma aí, calma aí. Eu sou adepto de microfones condensadores e recomendo sempre quem está iniciando com lives, por exemplo, assim que sobrar aquela graninha, vai para um condensador que vai melhorar com certeza a qualidade do seu som. Agora, se você quer ver como é que se sai esse microfone contra um condensador, eu vou deixar um vídeo aqui no card, eu nunca lembro aonde aparece, mas vai aparecer aqui no canto esquerdo ou no canto direito. Então, eu vou deixar um teste do microfone do headset contra um condensador, tá? E o condensador nem é daqueles muito caros, nada muito top aí. Era um condensador aí de, se não me engano, 1,99. Não, mentira, não era 1,99, mas era em torno dos seus 70, 80 reais aí. O que não é muito bom para um condensador, né? Convenhamos. E agora mesmo, nesse mesmo vídeo, eu vou deixar para vocês um teste que eu fiz no OBS, utilizando os filtros que eu mesmo utilizo também no meu Arcano. Então, bora para o vídeo, agora. Fala aí pessoal, esse é um teste de microfone aqui do headset HP200. Isso usando todos os mesmos filtros que eu uso no meu Arcano, só que aqui no microfone do headset. Esse é o resultado que você vai ter caso você queira utilizar ele para fazer lives, tá? E também, caso você use no PS4 ou Xbox, que se não me engano ele funciona, você vai ter um resultado um pouco pior do que esse aqui, porque não vai ter nenhum filtro de ruído, nem um filtro de redução de ruídos, né? Essas coisas assim que no OBS você pode colocar. Então, se a sua intenção é fazer live, esse é o resultado que você vai conseguir. Talvez mexendo em alguma coisa ou outra, você consiga um resultado melhor. E se você vai usar no PS4 ou no Xbox, você vai ter um resultado um pouco pior do que esse aqui. Preços. Quando eu comprei esse headset em promoção lá em 2020, ele estava saindo pelo preço de R$181,00 na promoção lá no site da Kabum. E hoje, no momento que eu gravei esse vídeo, ele está saindo por R$199,00 na promoção. Então, teve aí o seu aumento de R$181,00. Lembrando, isso todos os valores à vista. Tá aí, vale a pena? Não, não vale a pena. Eu acredito que um valor justo e ideal para esse headset seria algo em torno de R$150,00. Nada que passasse tão longe disso. Pois, dando uma pesquisada, eu encontrei headsets de outras marcas que normalmente são muito mais elogiados pelas qualidades e pelo som que entrega e também por serem headsets muito mais bonitos. Inclusive, eu achei a evolução do HP200, o HP220, pelo mesmo valor de R$199,00. Eu vou deixar a imagem aqui do HP220 para vocês darem uma olhada e verem como ele é mais bonito esteticamente do que o HP200 pelo mesmo valor. Então, pelo valor de R$199,00, eu não recomendo o HP200. Eu estou jogando as mãos. Na época, eu comprei, pois infelizmente a pandemia fazia pouco tempo que tinha estourado e as marcas não estavam fazendo tanto headset. Como o pessoal começou a comprar, acho que muito equipamento para ficar em casa, estava bastante escasso o headset na época e tinha muitas marcas chinesas, aquelas marcas que normalmente você vê em R$1,99 e as lojas colocando por um preço absurdo. Não é que as marcas chinesas sejam horríveis, mas elas não valiam o preço que o pessoal estava pedindo na época. Conforto. Eu tenho umas orelhas que são, digamos, meio pontudinhas e costumam encostar ali no fundo da headset. Mas eu já fiz lives de 24 horas com esse headset e foi super de boa. Não doeu, não ficou tipo, meu Deus, no outro dia. Ai, colocou a minha orelha. Não, não ficou assim. Mas em algumas vezes eu noto um desconforto a mais aqui na cartilagem e tudo mais. Dói, fica doloridinho. Mas no que tira o microfone, no que tira o headset, logo, logo depois já passa. Então se tu tem uma orelhinha um pouco maior do que a minha aqui, mano, talvez tu só for um pouco. Então vai para outro headset um pouquinho mais aberto ali, para uma orelhinha mais desvantajada, essas coisas que acho que essa aqui talvez te machuca um pouco. As almofadas são bem macias, bastante macias elas. Não sei se vai dar para reparar bem, mas elas são bem macias. Eu não estou nem fazendo muita força. E isolam até que bem o som externo. Podia ser melhor? Podia. Mas já está bom. Inclusive, utilizando durante um ano, as almofadas não descascaram e nem aparentam que vão descascar tão cedo. O que eu achei um ponto super positivo, pois eu acho horrível aqueles headsets onde descascam, fica feio, tu vai tirar o headset e está cheio de coisinha preta no teu ouvido. Nossa, é horrível. Acho que todo mundo acha, né? Ninguém quer um headset que descasque na sua orelha. O peso do headset. Eu garanto que você nunca se botou... Meu Deus, Mike, quanto que pesa o meu headset? Cara, é algo que você tem que levar em consideração, principalmente se você faz lives muito longas. Pensa que você faz um movimento assim para ler o chat, faz um movimento ali para ler o chat, ou assim, ou assim. Cara, é um peso a mais no seu pescoço. Isso pode, ao longo do tempo, prejudicar aqui, ó. É, meu amigo. Cuida da sua saúde aqui, do seu corpinho, fi. O headset da HP, ele tem 370 gramas. É quase meio quilo mais 130 gramas, aí você teria aí quase meio quilo em cima do seu pescoço. Imagina, meio quilo a mais ali do que o seu pescoço não está acostumado. Mas, pasmem, ele nem é pesado. Pois o meu sonho de consumo, o G933 da Logitech, peça os incríveis 720 gramas. Mas, meu amigo... Então, 370 gramas não é nada comparado, né, a 720 gramas aí que passa de meio quilo. Imagina, quase 2 quilos a mais no seu pescoço. Imagina você ficar fazendo um movimento assim por 12, 8, 24 horas. Meu Deus, vai dormir com o pescoço duro, uma rocha. Durabilidade. Eu nunca deixei o meu headset cair no chão, mas foi mais por medo mesmo do que por cuidado. Pois eu acho que no primeiro tombo que ele levar, ele vai realmente virar uma crocância no chão, vai se espatifar, vai rachar tudo, vai ficar horrível. Pois o plástico que envolve esse headset parece bem daqueles plásticos de 1,99, bem sequinhos, que você compra no seu carrinho, sabe, essas coisas. Mano, é bem seco, é um plástico bem seco. Primeiro tombo que ele tomar, certeza que ele vira uma crocância no chão. Infelizmente, é o que aparenta. Agora na questão de abrir. Não sei se é abrir, né, mas de... Assim, dessa coisa aqui que ele faz. Essa escolha da HP de pôr um ferro aqui em cima, que querendo ou não facilita na abertura do headset ao colocar numa cabeça aí que seja uma jaca um pouquinho maior, mais avantajada, essas coisas. Eu até que achei uma boa solução. Pois eu já tive headsets onde eu fui colocar na minha cabeça, eu abri um pouquinho e ele fez crack. Essa opção aí que eles tiveram de colocar um ferro e fazer isso aqui automático, deixa ele muito mais resistente, tá? Apesar de deixar horrível. Tem um tempo eu fui desgostando. No começo quando eu comprei assim eu falei, beleza, ok. Hoje eu acho horrível. Horrível. Mas funciona. E o ajuste de altura também que é automático funciona super bem. Tá, mas e o cabo? É resistente o cabo? O cabo, grande parte dele é revestido em nylon. Infelizmente menos na ponta, onde vai plugado no computador, que é onde normalmente ocorre a quebra do cabo. Eu acho particularmente que a HP devia ter colocado nylon em todo o cabo, o que seria muito mais seguro. E eu sei que assim, do jeito que eu uso, como eu mostrei pra vocês nesse vídeo aí que apareceu agora, não é da forma correta. Mas é o jeito que eu achei mais tranquilo de usar, que não atrapalhe, que o cabo não atrapalha a minha jogatina, essas coisas, não fique um cabo passando por cima da mesa. Foi o modo que eu achei de não atrapalhar ali durante o meu uso no computador. Estética. Então, quando eu comprei esse headset lá em 2020, eu achava ele lindo. Realmente eu achei lindo de primeira vista, né? Eu não tinha headset há muito tempo, mas com o tempo eu fui desgostando dele. Eu fui desachando bonito, nem sei se existe. Mas o HP 220 eu acho muito mais bonito. O HP 220 eu acho bem bonito. Esse headset tem um LEDzinho interno em azul, que inclusive é um LED bem bonito, um azul forte que fica aqui. Inclusive também fica no microfone, ó, um pingelinho aqui na ponta. Mas daí eu te pergunto desse LED na ponta do microfone. Por quê? Ah, aquilo deve ser pra quando tu levanta o microfone e muta, daí ele informa ali, ele desliga, daí quer dizer que tá mutado. Não, não, não quer não. Quem dera fosse. Ele não muta o microfone quando você o coloca pra cima. Infelizmente ele não tem essa função. Fica tudo no controlador do cabo. Então você pode mutar o mic pelo cabo, aumentar o volume pelo cabo, diminuir também o volume, e também por trás do headset, existe uma rodinha onde você consegue aumentar e diminuir o volume. E eu também não sei por que dois controladores de volume, um no cabo e o outro atrás do headset. Na maioria das vezes eu esqueci o controlador de volume atrás do headset. Na maioria das vezes eu achava que tava bugado e tudo mais, daí eu ia olhar de algum jeito a rodinha tinha baixado o volume, daí até eu lembrar que tinha a rodinha ali atrás pra aumentar o volume, eu achei que tava bugado, ficava bugando, desbugando, vindo no Windows, dando uma olhada, eu olhando, mas meu Deus, tá tudo no volume alto, como que tá baixo esse volume, gente? Aí depois que eu descobri, lembrei da rodinha, daí ficou muito mais fácil descobrir onde era o erro. E o que falar desse ferro aqui em cima, que mal conheço e não considero nada. Gente, é muito feio esse ferro, não tem como defender. Por mais que seja seguro, ao abrir o headset, é feio, é muito feio isso na cabeça, nas lives não fica bonito e tudo mais, nos vídeos, então na maioria dos vídeos que eu vou fazer aqui, gravando alguma coisa, eu tento no máximo, no máximo das vezes, tentar tirar o headset da minha cabeça pra não ficar esse ferro aparecendo. também seria uma boa solução se fosse um ferro entrelaçado, alguma coisa customizada, seria muito mais legal, não só um ferro pintado de preto, coisa mais fininha, é muito feio. Qualidade de som. Como eu disse, eu não vou focar na qualidade do microfone, porque eu recomendo microfones condensadores, mas caso você queira, eu vou deixar de novo aqui o vídeo no card, pra você ver o teste do microfone que eu fiz em um vídeo, beleza? Agora falando de qualidade de som, o som sim é muito bom. O que me pega as vezes é o P2, as vezes você encaixa ele no PC, ele não encaixa tão direitinho, você tem que dar uma viradinha, porque senão as vezes parece que um lado barulho funcionar, a gente tem que achar o ponto certinho ali, pra os dois lados funcionar, pegar o volume alto, é bem complicado. Inclusive ele tem um adaptador P2, um adaptador assim, eu não lembro como é que fala, acho que é P3 pra P2, pra 2P2, alguma coisa assim, não sei se você sabe o nome desse adaptador certinho, pode colocar aqui nos comentários. Ele tem esse adaptador, o que piora a situação ali do encaixar, pra poder utilizar, nossa, é horrível, fica tudo errado. Eu acho que esse headset deveria ter sido completamente USB, mas em questão de som funciona bem, é muito bom o som do headset. No meu vídeo de unboxing desse headset, que eu vou deixar também aqui no card, o pessoal perguntou muito sobre a qualidade de som dele, escutando músicas. Se ele possuía graves consideráveis, ele possui sim bons graves, mas não são os melhores que eu já vi, mas são aceitáveis. Pra quem curte um rock, ou até um rap, e escuta no alto, bota no alto, bota no alto. Talvez você goste bastante, pois ele é até bem alto. E eu não sou de escutar música no último volume. Bom, esse foi o review do headset gamer HP200, vocês me pediram muito, e por depois de um ano, resolvi fazer, então acho que eu tenho propriedade, né, em falar aí do que eu achei nesse headset, nesse um ano de uso. Espero que vocês tenham gostado. Se tem mais alguma dúvida sobre o headset, pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou responder todos. Então pode colocar sua dúvida aí sobre o headset, tudo mais que eu vou lhe responder, beleza? Se eu esqueci alguma coisa, também pode perguntar, quem sabe eu consiga complementar aí, escrevendo também no chat e tudo mais. Inclusive eu quero agradecer, pois esse estilo de vídeo foi indicação de um inscrito. Garg, muito obrigado pela dica. Eu queria ter respondido o teu comentário, mas por algum motivo, o YouTube comeu o teu comentário, levou pra Nárnia, e eu não consegui responder. Então fica aqui minha resposta ao comentário. Muito obrigado pela ideia. É isso, não esqueçam do like, e nem de se inscrever, deixa o comentário aí embaixo, e até os próximos vídeos. Valeu, falou, e até o próximo vídeo.